Bora, simbora, sucesso aí, Chiquita! E aí, Chiquitinho, pega o Antônio José, o Antônio José ali, Chiquita, o Antônio José ali, ó, pega aí pra dançar. A Chiquitinho, a Chiquitinho, a Chiquitinho, a mulher bonita da peste. A Chiquitinho, a Chiquitinho, a mulher bonita da peste. A Chiquitinho, a Chiquitinho, a Chiquitinho, a Chiquitinho, a Chiquitinho, a Chiquitinho. E aí, Chiquitinho, pega o Jucivali, dança com o Jucivali. É Chiquitinho, papai! A Chiquitinho, a Chiquitinho, a Chiquitinho. A Rocha é Rocha, Chiquitinho. A mulher tarada, hein? É Pílzeira! Isso é ação de Wellington Brasil e Chiquitinho. O Wellington Brasil, fazendo você dançar. Bora, Maridão! A equipe Kelps, que tem junto. Pá, 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 pá! Olha, desce, 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 Chiquitinho, vai! E aí, J. Rafael, de governador Luiz Rocha. A Rejo da Chiquita, rapaz, que tinha bem Chiquito. Pode, Chiquitinho! É Pílzeira! Puxa! Segura, Chiquitinho! Segura, Chiquitinho! Segura, Chiquitinho! A Chiquitinha! Viva o rapaz, puta, puxa! Viva o rapaz no e! Música Mas, rapaz, pegadomittel Ratão o chiquitinho! Rapaz! Fala aí, bichinho Então a música é escrita Ao vivo